Olá, irmãos e irmãs, canal de Vidação Pardão, tudo bem com vocês? Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vamos continuar nossa meditação de Carta de São Paulo, dos Efésios, conforme manda nossa igreja. Hoje vamos fazer o capítulo 3, Ternó capítulo 3, versículo 14 até o 21. Antes, então, vamos fazer nossa oração. Pedindo a Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim do Espírito Santo, enchei os corações de vossos fieles, acendem-nos de fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito que o Senhor será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, ó Deus que os filhos consomem os vossos fieles, ó a luz do Espírito Santo. Fazer que apercebamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, porque o Senhor é o nosso. Senhor Jesus, nos abençoai, Senhor, nesse dado-nos entendimento sobre essa Palavra que vamos ler e proclamar. Onde tu é o centro, Senhor, onde São Paulo nos relata as tuas grandezas. Onde São Paulo ontem disse que ele é prisioneiro do Evangelho, prisioneiro de Cristo. Então, Senhor, venha iluminar nossa mente e nosso coração para compreender a Palavra e que ela possa preencher a nossa vida de toda a graça e de todo o louvor. Amém. Querida irmã e irmã, vai até o final do vídeo, sempre vai até o final do vídeo, fazemos nota a oração, né? Eu peço pra você que vai continuar compartilhando. Tem sido uma boa visualização. Compartilhe, comente, dá o teu likezinho, para que outras pessoas também possam ser agraciadas com as bênçãos de Deus. São Paulo ontem falava que ele era um privilegiado por ser um discípulo misto de Cristo. Hoje ele faz uma oração. Versículo 3, 14 em diante. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra, para pedi-lhe que conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor, assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais planificados com toda a plenitude de Deus, aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente, além de tudo, o que nós podemos pedir ou conceder, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos dos séculos. Deus, amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, São Paulo, agradecido por ser um escravo da palavra, ele ainda preso, ele preso, agradecido por ser um servo de Deus. Ele fala por isso, por esta razão, por eu ser, já ter conhecido esse Jesus maravilhoso que tudo pode fazer, eu dobro os joelhos diante do Pai, de que para então eu poder cada vez mais saber, conhecer a enormidade deste amor. Ele fala que o cumprimento, a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo, qual o tamanho do amor de Cristo por nós. Eu posso dobrar e é assim que eu vou sentir esse amor, porque ele não há uma medida, não tem como medir esse amor de Deus, não tem como medir o tamanho do amor de Deus. Mas quando eu estou em comunhão com o Senhor, quando eu estou em oração, eu sinto, a gente sente este amor. Como é bom o Senhor sentir o Senhor nos abraçando. Como é bom o Senhor sentir o Senhor nos aconchegando no Seu colo, com Seus braços fortes sobre nós. É assim que nós vamos sentir este amor de Deus, esse poder de Deus agindo em nós. É infinito o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Nós somos incapazes de medir o que Deus pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Eu estou com o meu Pai bem doentinho, os rins não funcionam mais, os nevodialis estão cada vez mais aumentando as nevodialis, a infecção, a febre. Mas mesmo assim, meu Pai não desiste, meu Pai continua se entregando a Deus na oração. Porque Ele sabe o quanto é bom, o quanto é agradável estar no Senhor. Mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na preocupação, mesmo a gente não pode deixar de viver e sentir esse grande amor do Senhor por nós. É isso que São Paulo está falando, que não há tamanho, não tem como medir, nem a largura, a profundidade, o cumprimento, absolutamente nada. Eu só posso sentir esse amor de Deus. Eu só posso viver esse amor de Deus. A capacidade que Deus tem de nos fazer felizes. Aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além. Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós imaginamos. Tem alguém com câncer na tua casa, na tua família? Crê, confia. O Senhor pode fazer além. Isso é a cura completa. É isso que nós cremos. Cremos sim, mas a vontade de Deus vai além de tudo. A vontade de Deus é acima de tudo. Nós temos que se entregar, se doar para o Senhor. Sim, confiar e dizer, Senhor, eu creio. Aumente a minha fé e faça em mim a tua vontade. Essa é a palavra de Deus hoje. Paulo dizendo, por essa razão eu dobro o joelho diante do Pai. Porque eu sei da sua riqueza, da sua glória. Da riqueza que Ele tem para me oferecer. Ao que eu estiver ouvindo essa oração, feche os teus olhos. E fala para o Senhor, eu sei, Senhor, o quanto o Senhor me ama. O quanto é imenso o teu amor por mim. Aponta o Senhor de eu não precisar de jeito nenhum, Senhor. Pensar besteiras, asneiras. Aponta o Senhor de eu desejar a vida, a alegria. Aponta o Senhor de eu desejar somente a felicidade. Senhor, toma conta de mim, do meu coração, da minha casa. Das minhas enfermidades. Dos meus problemas de desemprego, de falta de dinheiro. O que quer que seja o problema. Porque o Senhor vai além de tudo isso. O teu amor é imenso, imensurável. Incalculável esse amor. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Senhor, por nos fazer sentir abraçados. Obrigado, Senhor, por tomar-nos no colo quando nós mais precisamos, Senhor. Porque às vezes não temos forças para andar com nossas próprias pernas, Senhor. Aí o Senhor nos carrega do colo. O Senhor nos abraça, nos acolhe. E nos diz, filhos, não está só. Eu te amo. Eu primuto reinos por ti, venço na sonha em troca de ti. És precioso aos meus olhos. És precioso aos meus olhos. Então, meu irmão, meu irmão, não perca de jeito nenhum a esperança. Dobra teu joelho e confie naquilo que pode fazer além. Naquilo que é capaz de fazer além. Se renda ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma. E que a alegria vai reinar, vai estar na tua vida, vai estar presente em ti. Deus te abençoe, te fortaleça. Terminamos o capítulo 3 de Carta de São Paulo aos Efésios. Começamos amanhã a exortação de Paulo. Começamos as libertações que Paulo nos afirma que há através do Senhor Jesus. E há mesmo. Deus te abençoe. Te liberta. E te faço por Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem quer que seja. Principalmente se a pessoa que estiver realmente deprimida para baixo. Compartilhe. E diga para ela. Deus te ama. Deus é capaz. Muito capaz. Vai muito além daquilo que eu imagino que Deus pode fazer. Ele faz muito, muito mais. Muito, muito mais. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.